E aí pessoal, vou mostrar para vocês agora uma música que eu estou produzindo, que é uma música do EP que eu estou produzindo também, uma música minha, vamos lá, vou dar um play aqui e vou ir explicando, estou fazendo aqui no Ableton, começa um violãozinho, não sei se está dando para ouvir bem, deixa eu aumentar um pouco. Aí entra a voz e uma bateria, já foi o passado, o futuro demora, ganhar um presente porque respirar é o que tola, aí essa voz é uma voz teste na verdade, vou gravar a voz aí, aí entra esse baixo que eu fiz no modo BES, inclusive ele está como gravação aqui. Esse baixo, tem duas opções de baixo aqui na verdade, tem uma que eu gravei mesmo, que é isso que eu ativei agora, e tem esse que eu fiz no modo BES, e estou pensando em deixar esse mesmo. E aí a ideia é a música, ela dá uma virada. E aí que virar um rap, se fosse um trap assim, o baixo sai e entra um 808, sintetizado né, e entra um beat. Nessa parte agora. Respira é o que cola, respira fundo o tempo passa, quando a sua vida vai passar, e nessa busca de tranquilidade estou aqui fazendo um rap, eu nem sei rimar, batendo portas e palmas e vaias e você vai crendo assim, que mundo é louco e louco e louco, eu vou ver como melhorar isso. Na batida tem umas ideias de samba também, e agora vai entrar um solo de metais aqui que eu gravei. Obviamente não foi o que gravei, não foi o que toquei, eu gravei um plugin da Kontakt, esqueci o nome, que meu grande amigo Pedico me sugeriu, depois eu falo o nome, esqueci o nome. Aqui ele tem um filtro, que eu coloquei ontem, e aqui embaixo é a mesma coisa, só que eu troquei e coloquei outra track para ficar só um trompete. Era uma ideia inicial na verdade, mas estou quase deixando assim mesmo. Então, espero que tenha gravado bem aqui no UBS, que eu apanhei bastante para conseguir transmitir o áudio aqui do E-Botão para lá. Estou aprendendo, em breve postarei mais coisas, valeu!